Ok, boa tarde pessoal, meu nome é Cleiton Galvão, estou aqui para mediar essa mesa sobre hardware livre. A gente tem aqui, os nossos companheiros também que vão falar um pouco sobre o hardware livre. A ideia dessa mesa é a gente discutir sobre a questão da importância do hardware livre, o que ele tem para a sociedade e para a própria tecnologia, a liberdade de criação, a liberdade de inovação. Então, mostrando a ligação que o hardware livre tem com o projeto GNU, pensado por Richard Stallman em 1984, 1987, que na verdade o hardware desencadeou dessa questão do software livre, que quando realmente as empresas começaram a cobrar e a fechar o código, o Stallman com a filosofia do software livre, ele vem a mostrar que isso era uma filosofia que atrasaria a própria sociedade enquanto conhecimento, enquanto liberdade de conhecimento. A gente não pode jamais desprezar aquela filosofia que foi criada por Richard Stallman, que na verdade é o coração do que a gente tem hoje, que eu chamo de cultura livre, que vai para além do software, é um modo de pensar livre, de liberdade do conhecimento mesmo, de você abrir o conhecimento, não fechar apenas a corporações, mas abrir realmente o conhecimento a todas as pessoas até a criatividade das pessoas estarem inovando. Então a ideia é a gente discutir mesmo, é um bate-papo, cada um aqui vai falar um pouco sobre o projeto, o que vem fazendo na área de rádio livre, falar sobre essa questão, como funciona e tal, depois a gente vai abrir a pergunta também, para que vocês possam estar fazendo perguntas, a gente possa estar realmente interagindo sobre essa discussão da importância do hardware livre na sociedade hoje como um todo. Como eu já falei, eu entendo que o hardware livre, ele tem essa proporção de não só estar preso somente ao hardware, mas uma cultura realmente livre, que vai para além só do tecnológico, mas sim para uma questão de filosofia mesmo, de como você pensa e como você acredita que conhecimento deve ser, que conhecimento deve ser realmente compartilhado entre as pessoas e não apenas preso. No caso do momento, eu tenho trabalhado lá na minha universidade, na UESB, com a parte de hardware livre, e um projeto que a gente visa criar um robô para comunidades quilombolas. A ideia desse robô que a gente tem tido lá na universidade é que você possa estar levando a tecnologia às comunidades quilombolas, mas sem retirar dele as características daquela comunidade. A gente tem levado, feito um robô que vai andar sobre o mapa, uma espécie de jogo, ele vai estar andando sobre o mapa e as crianças de ensino fundamental dessas comunidades, elas vão poder interagir com esse mapa através do robô, utilizando o Arduino, que é um dos rádio livres em questão dos primeiros, assim, um dos que mais popularizou o rádio livre hoje, até em questão de custos, em outras questões, apesar de suas limitações. A gente tem usado o Arduino para fazer esse projeto, ele vem andando sobre o mapa e literalmente tem algumas coisas no mapa que o robô para e você tem que responder algumas questões específicas da comunidade para que aquelas pessoas da comunidade quilombola possam estar, as crianças no caso, aprendendo sobre a sua comunidade, aprendendo sobre o que é a sua comunidade, a sua história daquela comunidade, como surgiu os quilombos, de onde surgiu e, ao mesmo tempo, utilizando tecnologia. Após esse jogo, que a ideia inicial é de incentivar as crianças a estarem interagindo com esses robôs, utilizando o Arduino, é que a gente vai fazer oficinas de criação desses robôs, para que a gente mostre para as crianças como foi produzido aquele robô com o rádio livre e como elas podem produzir outras coisas com o rádio livre. A ideia do rádio livre é justamente essa, de você poder construir de forma colaborativa com as pessoas, assim como a questão do software livre funcionar hoje com as comunidades, de diversas comunidades que tem na área de software livre. Vou passar um pouquinho com meus colegas para estar falando também sobre o que vem fazendo, que depois a gente vai estar abrindo para perguntas, questionamentos, geral. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Aqui não estão me ouvindo direito. Meu nome é Marco, Marco Maciel. Eu trabalho na Oracle, na área de Java Embedded, Java Embarcado. Java On Chip, vamos dizer assim. Na verdade, eu sou frito do rádio livre. Por que eu digo isso? Porque hoje eu só estou trabalhando na Oracle nessa área por causa do meu conhecimento de hardware, que veio através dos estudos das plataformas open hardware, no caso, o Arduino e outras também mais conhecidas. Mas por que eu estou falando isso? A gente vê aqui no Campus Party várias iniciativas de robótica, mecatrônica, desenvolvimento, usando hardware livre, software livre também. E o pessoal, às vezes, fica na cabeça o seguinte, o hardware livre, o software livre, ele tem a função de ser usado para fins profissionais, ou fins educacionais e tal. A questão não é só essa. Eu acho que você pode usar o hardware livre, o software livre, a cultura livre, para evoluir com a pessoa, independente de, ah, eu vou evangelizar no meu trabalho, para as pessoas usarem o hardware livre, o software livre. Ah, eu vou agora passar só a usar o software livre. Ah, às vezes, esse controle está fora de você. Você não tem como controlar. Eu uso ou não uso a adição ou não adição do software livre ou de rádio livre. Mas o que você pode fazer é controlar a se própria. Bom, se eu tenho um ambiente, no meu caso, corporativo, em que o dinheiro é um lucro, é importante, o que eu posso mudar? Pouco, ok. Então, eu nunca posso mudar em mim. Olha, eu posso mudar o conhecimento que eu tenho com relação à tecnologia. E como é que eu busco esse conhecimento? Pô, se eu tivesse que esperar a Philips, ou a Samsung, ou a LG, me mandar um esquema de como funciona o hardware da televisão, ou como é a automação, o kit de automação residencial que eles usam e vendem, eu ia ficar até hoje esperando. Então, o que eu faço? Eu procuro iniciativas de open hardware ou open software para me munir e me iniciar de informação e de cultura. Então, eu vejo que isso está se preparando cada vez mais. Nós temos alguns clientes que utilizam hoje projetos com rádio livre, com software livre e rádio livre. Olha, é um contrasenso você ter uma empresa que tem como cliente alguém que usa um software livre? Não, não é um contrasenso. Mas eles estão buscando isso. Seja para prototipar, seja para economizar um custo de produção, seja para fazer educação dentro da empresa, promover o conhecimento, todos estão utilizando as iniciativas de hardware e software livre. Agora, se você vai ganhar dinheiro ou não com isso, isso é outra coisa, é outra discussão. Mas, se não existisse esse tipo de iniciativa, com certeza nós estaríamos há 20 anos atrás, como eu, há 20 anos atrás, para fazer o meu deno LED acender, eu tive que cortar um cabo de impressora paralelo, pegar os fiozinhos e conectar. Então, era muito difícil você tentar estudar, mesmo estudar, há 10, 20 anos atrás. Estudar eletrônica, estudar mecatrônica, automação. Então, o Arduino é um dos projetos mais recentes, um dos grandes casos de sucesso com relação à rádio livre. Só que ele não é o único, ele foi o primeiro. Mas, ele que está aí, fez o boom, todo mundo conhece. Quem conhece Arduino? Já ouviu falar. A Platão é quase que inteira. Ele que fez o boom do Open hardware, dessa iniciativa de robótica mecatrônica, eletrônica, que todo mundo está vendo aqui, foi a partir dessa iniciativa. Se não fosse ele, não seria fácil hoje, um estudante de 12 anos, fazer um motor, fazer um carrinho controlado pelo celular. Como a gente viu ali no Hackathon, que a gente participou no Hackathon do seu Java, ali na palco de trás, perto do Workshop 3. Você tem, desde pessoas mais experientes até adolescentes, desenvolvendo hardware. Coisa que, há 10, 15 anos atrás, isso é impossível. Ou você fazia uma faculdade eletrônica, ou fazia um curso técnico de eletrônica, eletrotécnica, para ter algum tipo de experiência nesse sentido. E outra, você tinha que saber o negócio de programação de baixo nível. A C, um C mais duro para você trabalhar. Hoje isso é mais fácil, hoje isso é mais tranquilo. Você tem uma gama de ferramentas simples de se aprender, inclusive com o sketch, não sei se você já conhece o sketch, isso é uma nota bem legal, bem interessante, para ensinar crianças a... Crianças a vida também, porque eu já que eu vi a cabeça com aquilo, aquilo é bem legal. A programar, para o governo, por exemplo, usando bloquinhos, né? É bem interessante. Então, isso tudo se deve à iniciativa livre, vamos dizer assim, né? Primeiro o software livre, agora a hardware livre. Hardware livre, antes de eu finalizar, eu só queria contextualizar a hardware livre no meu entendimento. A hardware livre não é somente você ter um esquema de como fazer um circuito. Isso, as empresas como o Philips, como o LG e Samsung, já davam há muito tempo. As pessoas que consertam televisões, consertam micro-ondas, consertam aparelho de som, eles têm esses esquemas desde sempre. O que eu falo de hardware livre é você saber o que está escrito dentro do chip que vai naquela televisão. Coisa que hoje ainda não é possível dentro das grandes corporações. Mas é possível em iniciativas operadas de comunidade. Como ainda não tínhamos nem hardware livre há 10 anos atrás, e hoje nós temos, imagino que daqui a 10, 15 anos, com certeza nós tenhamos aí grandes corporações divulgando devagarzinho o que acontece dentro daquele hardware dele, dentro daquela caixinha preta do chip, para a humanidade poder atuar e tentar ajudar e melhorar. Já existe algo parecido com o desenvolvimento do Java para a TV, que é uma coisa aberta, mas temos muito o que evoluir dentro da programação, do desenvolvimento usando hardware livre. Eu vou passar a palavra para os meus amigos, mas depois a gente vai abrir para discussões. Olá, meu nome é Felipe Sanches, eu sou um dos fundadores da MetaMachina, uma empresa nacional de hardware livre. A gente fabrica impressoras 3D desde o início de 2012. Temos aí umas 160 unidades vendidas de impressoras 3D. Mas antes da MetaMachina, eu já tenho uma atuação na comunidade de software livre, tanto como ativista fomentando aí, discutindo nos fóruns e levando as ideias vivendo software livre em palestras, eventos, quanto como desenvolvedor mesmo, participando do desenvolvimento de softwares como o Inkscape, para desenho vetorial e alguns outros. Eu entrei em contato com a cultura do software livre nos meus primeiros anos da Universidade de São Paulo. Quando um amigo meu falou, pô, você gosta muito de tecnologia, então você tem que ver software livre, porque a melhor forma de você aprender tecnologia, aprender programação, é lendo o código-fonte de outras pessoas. E isso você vai encontrar de monte no software livre. Naturalmente, com a minha vocação para engenharia, eu tinha interesse em ir mais fundo, sempre gostei de linguagens de baixo nível, coisas bem mais próximas do hardware do que linguagens de alto nível, que são mais abstratas e existem justamente para isolar o programador dos detalhes do hardware. tem em seu sentido a existência de linguagens de alto nível, computação é isso, computação é abstração de conceitos para facilitar a criação de sistemas cada vez mais complexos, mas manter a administração e desenvolvimento de sistemas ao alcance de um ser humano, continuar desenvolvendo coisas cada vez mais complexas. Mas, em algumas situações, você precisa descer lá e botar o panorama e mexer no hardware. O hardware, de certa forma, é o alicerce de tudo, é o que viabiliza a execução do software. Recentemente, tivemos algumas problemáticas do próprio movimento do software livre, que são afetadas por design de hardware malicioso, design de hardware que é projetado para restringir a capacidade das pessoas de exercer sua plena autonomia e controle sobre o dispositivo que ela possui. Então, isso eu estou falando de dispositivos de DRM incorporados direto no processador, ali, cravado na pedra, métodos de tornar o usuário refém do equipamento que ele acha que é dono. Então, eu acho que a educação a respeito de hardware, apesar de toda essa tendência sadia de abstração, linguagens cada vez mais abstratas de alto nível, saber o que acontece no hardware é fundamental para a gente poder exercer as liberdades que o movimento do software livre prega há mais de 30 anos. Essa causa política com roupagem técnica, que é o movimento do software livre, para se efetivar e continuar se perpetuando, é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo no hardware. Então, um aspecto importante, na minha concepção, do hardware livre é trazer esse poder de volta para os próprios usuários da tecnologia. de controlar o que acontece desde o chip até a linguagem C, até a linguagem de alto nível. Além disso, falando um pouco das impressoras 3D, as impressoras 3D, hoje em dia, populares, são feitas com a grande maioria dessas impressoras de preço mais acessível e populares, diferentemente daquelas impressoras antigonas lá de centenas de milhares de dólares, essas impressoras da CICTOP estão se tornando viáveis, em parte pela popularização da placa-forma que ele mencionou, o Arduino, que praticamente todas elas são controladas por placas-mães que têm no coração um Arduino e ao redor complementos eletrônicos adicionais com o que uma impressora 3D precisa para executar sua função específica. O Arduino é uma plataforma genérica, o Arduino não faz nada sozinho, você precisa adicionar eletrônica específica para criar uma solução específica ao redor daquele framework. E o bom dessas impressoras serem feitas ao redor do Arduino é que qualquer pessoa que já conheça a placa-forma do Arduino tem condição de participar do desenvolvimento dessa revolução das impressoras 3D. E essas impressoras 3D livres adotaram o Arduino porque ele era um framework interessante para se partir, não do zero, mas já partir de algo sólido e de qualidade e se trabalhar só no que falta a ser feito, na especificidade da impressão 3D. Eu acredito que as tecnologias de fabricação digital em geral, não só a impressão 3D, mas corte a laser, impressão 3D, fabricação de adesivo, todas as máquinas, freza, controlado por computador, são uma tendência de trazer processo industrial para a mão das pessoas. E por que isso é importante? Não é fetiche tecnológico, dizer, ah, eu sou nerd, eu quero ter acesso a processos industriais na minha casa. Não, é porque é importante isso, é importante para nós como sociedade ter acesso e ter participação no processo de criação de tecnologias. Então, quando você depende de uma indústria que só trabalha com a lógica de grande escala, existem demandas específicas, demandas de nicho, que não serão supridas pelo mercado de massa. É certeza absoluta de que demandas específicas não serão supridas pelo mercado de massa. Porque o mercado de massa só faz algo quando há uma justificativa de massa que barateia os custos de produzir centenas e milhares de itens iguais para suprir uma demanda homogênea de centenas e milhares de consumidores. Mas os bilhões de consumidores que existem no mundo, os bilhões de indivíduos que existem no mundo, não são homogêneos. Existem especificidades que só serão supridas quando o próprio indivíduo tomar partido e pôr as próprias mãos ali e falar eu quero adaptar essa tecnologia para a minha demanda. Talvez no meu bairro tenha uma solução tecnológica que só faz sentido para o meu bairro. Então, jamais eu vou ter isso no mercado. Então, a provocação que eu coloco é essa. Tecnologias livres, não só o software livre, porque tudo isso que eu estou falando também se aplica ao software livre. Mas tecnologias de software e hardware livres viabilizam algo que seria absolutamente impossível em outra circunstância onde nós como sociedade delegássemos as soluções apenas para as corporações que trabalham com a lógica de mercado de massa. Então, é esse que eu acho que é o papel importante do hardware e do software livre hoje em dia e para o futuro. Olá, eu sou o Rafael Melheiro e a minha experiência com o hardware livre já é mais da área educacional, de tecnologia educacional, dando aula de robótica. E atualmente sou graduando de ciência da computação na PUC São Paulo. E eu estou trabalhando em um grande colégio aqui de São Paulo, dando aulas de robótica para ensino fundamental 1 e 2. E o hardware livre, ele deu aí uma grande reviravolta aí nessa oportunidade de ensino, porque o que já existia era, por exemplo, kits que você não tinha acesso nenhum a alterar o que tem ali dentro. Por exemplo, da Lego, que é sensacional, só que ele tem um alto custo. E, inclusive, por exemplo, os alunos têm que incluir isso na lista de materiais e esse material é cedido em como dato. Então, os alunos não podem levar para casa, eles só fazem aquele projeto ali. Já com hardware livre não, os anarduíno, o custo é muito inferior e eles podem levar para casa, experimentar. Tem uma oportunidade muito maior com isso. E o que fica muito interessante nisso é que, por exemplo, há muitas comunidades, por exemplo, nos Estados Unidos tem a Cruz de Hackers, que é o nome, que é como se fosse um espaço, como o Garou, aqui na camiseta, vou comentar isso depois, que eles dão aulas específicas para crianças, utilizando a rádio livre, oficinas de solda. E todo esse material que eles produzem é disponibilizado. E aí, qualquer outro lugar do mundo que quiserem fazer essa mesma iniciativa, eles já têm um material tudo pronto. E todo esse hardware é de fácil obtenção, baixo custo. Então, isso eu acho sensacional. É algo aí que ajuda bastante, que as novas gerações aí já, desde os pequenininhos, já conhecem a mexer com isso, ir para a parte de software livre também. Isso é muito legal mesmo. Então, e o Garou Hacker Club, aqui da minha camiseta, né, que é um laboratório comunitário, que eu sou associado de lá, o Juca também, o Felipe Sanches, que é um espaço físico, em que qualquer pessoa pode ir lá, entrar, utilizar as ferramentas, participar de oficinas. E a ideia ali é que é um espaço mantido pelos associados, né, e apesar do nome hacker não é nada, assim, criminal, é um negócio do lado de curiosidade, de chegar lá e fazer o nosso hobby, que muitas vezes é parecido com o do trabalho, né. Inclusive por causa do nome hacker. Exatamente. É que o nome hacker aí, ele é, por causa da mídia, tem uma conotação meio, né, revirada aí. É, 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 algumas coisas que vocês falaram que é bem interessante que o Felipe falou, é, essa questão realmente de, de você ter essa liberdade da pessoa poder fazer, é realmente a, essa colaboração, é como funciona a comunidade do software livre, como já foi dito. É, é, como foi colocado pelo nosso colega também, é a questão de que você vê aqui, é, pessoas, é, dentro do, do, da Campus Party, crianças, ou pessoas, é, que não teriam condições de, 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 ser um estudo mais aprofundado até dentro da universidade de curso de eletrônica, realizar, acender um LED, fazer uma brincadeira. A gente vê que hoje, com o hardware livre, é, a facilidade para esse tipo de coisa é, 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 é bem maior. Eu ouvi até uma palestra, que acho que foi ontem, sobre um projeto bem interessante de educação, que o colega colocou também, é, é, nas escolas de, de quinta a sétima série, crianças que fizeram um piano, é, e um elevador, tinha outra criança que, que, que também tinha feito, é, é, um ar-condicionado caseiro, baseado no Arduino, então, a, a gente começa a ver que, na verdade, o, o hardware livre, ele desperta a criatividade, né, assim, eu, eu, brincava com um colega meu, que com o hardware livre, e o software livre hoje, é, é, o limite é a sua imaginação. Acho que, a sua imaginação é que vai realmente dizer o que você, o que você pode fazer, porque a, a, a você ter a liberdade de alterar, é, é, ali, colocar componentes, como o colega colocou, que o Arduino, ele, ele, ele sem o sensor, ele sem a, 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 toda a parte que cerca ali o Arduino, ele é simplesmente uma placa, mas não tem uma funcionalidade, ele tem, ele tem essa, essa da liberdade, te dá a liberdade de você realmente mexer, saber como funciona, né, realmente o, a, toda a sua programação e fazer suas alterações, você realmente praticar o ser hacker, né, que, que, que o Starman sempre diz, de você, realmente, hackear a coisa, você mexer, você levar essa criatividade além. A gente vê que a criança, é, é, ela tem esse poder muito grande de, de criatividade, ela, geralmente, quer pegar as coisas, geralmente, criança tem muito de mexer nas coisas, quebrar, às vezes, os pais até repreendem um pouco, porque, às vezes, passa um pouco do limite, mas eu queria que vocês comentassem também, acho que já vou colocar pelo, pelo Felipe, e todos, sobre essa questão da, da criatividade que o, que o, que o, que o Rádio Livre traz, e, é, é, da evolução enquanto sociedade, porque, é, a gente percebe na sociedade de hoje, que, cada vez mais, as tarefas repetitivas começam a ser feitas por máquinas, e, e, o ser humano, ele tem, cada vez mais, que, que, que se adaptar ao mundo, que aquele, que a atividade é o mais valorizado hoje. E, é, uma coisa que, que você, é, cultiva ele desde criança e tal, e, acho que, o, o papel do Rádio, enquanto, é, é, transformador da sociedade, né, esse ponto essencial também, do, do Rádio Livre, em parceria com o software, enfim, que é, você falou sobre essa questão da, 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 da criatividade da nova sociedade também. Ah, você falou sobre criança, né, e eu tenho duas filhas, ah, e elas, desde que eu comecei a brincar com o Arduino, eletrônica, porque eu comecei a brincar disso agora, pouco tempo, cinco anos, diferente do Felipe, que é formado, né, é, aí, elas começam a brincar com o eletrônica, por causa da iniciativa de Rádio Livre. Mas, por quê? Eu não acredito ter começado a brincar antes? Olha, se você não, não tivesse na família, alguém que trabalha com eletrônica, né, ou eletrotécnica, você não tinha contato com isso. Mas, quando criança, todo mundo tinha vontade de ser cientista, né? Quem tinha vontade de ser cientista quando criança? Eu tinha, né? Agora, como é que a gente ia ser cientista, sem ter, com o que brincar? O máximo que a gente fazia, pegar um carrinho, quebrar, hackear um carrinho, né, abrir, ver como é que funciona, não saber montar, a gente não sabia montar de volta, né, e tinha que se virar, com pilha e motozinho. Aí, surgiu a plataforma Open Rádio, né, Arduino e outras, que fizeram o seguinte, cara, olha aqui, ó, um ecossistema inteiro de coisas pra você brincar, tipo Lego, né, coloca aqui a placa, coloca aqui uma placa sem fim, e programa uma linguagem mais básica possível, e começa a fazer suas brincadeiras. E, com isso, o robusta adulto hoje, né, que é o robusta adulto, brincando com a Rádio, aprendeu a brincar com eletrônica hoje. Com isso, a gente abriu o quê? Um leque de crianças que são engenheiras com oito anos de idade. Na idade da minha filha é oito anos. Então, hoje, hoje em dia, a criança não vai ter acesso à tecnologia de baixo, não, de hardware, de baixo nível, numa faculdade, se porventura ela quiser fazer uma coisa mais técnica. Ela tem em casa, ela tem na escola, no colégio. Então, você, com isso, consegue fazer com que, daqui a vinte anos, o déficit de engenheiros do país, pode, de repente, não que se resolva, mas reduza. Aí, você vê o alcance de um projeto de Rádio Olívio. A gente não está falando só de projetos únicos, projetos isolados. A gente está falando de toda uma nação ficar mais evoluída daqui a vinte anos, porque alguém se enviou de fazer um hardware legal, aberto, que todo mundo podia mexer. E, com isso, entrou-se nessa cadeia, no círculo virtuoso, de que eu levo para casa um kit de eletrônica e me interessa, passo para a minha filha, ela vai gostar. Uma gosta, lá em casa é assim, tem duas, uma se interessa, a outra quer ser modelo. Mas, a que se interessa, de repente, vira uma engenheira e resolve um problema, uma questão da sociedade mais para frente. Mas, se não houvesse esse projeto, de repente, nunca ela vai ter esse contato. Vamos ver como é que as iniciativas têm aquela conotação político-social, que o Fulim comentou, né? Eu estava pensando aqui, que, na verdade, o Arduino, ele é uma coisa que, tecnicamente falando, já era possível desfazer, vinte, trinta anos atrás, mas você precisava ter um conhecimento técnico profundo para fazer a sua própria placa de microcontroladeiro, soldar lá um cristal osciladeiro para gerar o sinal de clock, colocar toda a pinagem do chip e tal, fazer o projeto eletrônico de uma placa de microcontroladeiro para depois programar o seu software, gravar na placa e fazer a automação, esse tipo de coisa. Então, tinha gente que fazia isso desde a década de 70, o Steve Wesley, que lá, fazendo os primeiros computadores, que depois deram origem à Apple, era um desses caras rodestas que construíam computadores em casa na base de correr e placa e montar as coisas. Então, o processo sempre esteve disponível, só que a quantidade de conhecimento necessário em uma única pessoa para fazer algo prático era monstruoso. Hoje em dia, eu não estou dizendo para a gente abdicar desse conhecimento, mas o Arduino, ele dá um ponto de partida onde você pode começar a experimentar com a eletrônica digital ou com a robótica, ou com a prototipação eletrônica em geral, a partir de um ponto que você já tem um negócio, um sisteminha básico que funciona, você faz de uma forma bem didática a experimentação com aquele dispositivo, vai se familiarizando com aquele mundo da eletrônica digital e aí, uma vez que você, beleza, sabe como funciona, aí você pode, caso queira, olhar para o esquemático e se aprofundar, ver no baixo nível ali como que são as interligações da placa, você pode até fazer uma placa-mãe diferente com outros chips na placa-mãe, além do que o Arduino já vem da fábrica, então você pode entrar nesse mundo depois que você já está à vontade, então isso abre potencial para a participação de muito mais gente. Então, acho que, do ponto de vista tecnológico, o Arduino não é novidade nenhuma, mas do ponto de vista educacional, principalmente, ele é sensacional, porque ele viabiliza a entrada nesse mundo para muito mais gente, ele diminui a barreira de entrada. É, como o Felipe disse, essa facilidade é muito maior agora com o Arduino, para começar ali da plataforma de páginas, às vezes até começar a conhecer ali o Arduino, aí partir para uma placa ali, soldar os componentes, que nem, por exemplo, como é tudo aberto, o esquema, todo mundo sabe o que tem ali dentro, dos chips utilizados, o bootloader que vai utilizar, é possível modificá-lo, é possível você pegar, partir, começar com o Arduino ali, que você comprou, pronto, e aí pegar todos os componentes, montar a sua placa, colocar as suas funções extras ali, tudo dentro, e fazer um produto ali, montado, legal, né? E uma coisa aí, um projeto que eu estava trabalhando, que até está ali na descrição do evento, para quem leu, que eu comecei um projeto de, para auxiliar deficientes visuais a utilizar o transporte público, e eu utilizei ali Arduino e hardware livre, apenas, exclusivamente, e o interessante é o baixo custo, que essa plataforma toda permite, porque até poucos anos atrás, quando se ia pesquisar uma forma de fazer isso, saía por um custo muito grande, e a maioria das aproximações a isso, eram todas, tipo, cada deficiente precisa de um equipamento, e aí precisa ter a instalação do equipamento, em cada ônibus da frota, e isso era um custo muito grande, o usuário tinha que fazer lá um contrato, então adquirir, né? E aí eu, a ideia com o Arduino, que eu tive, foi que fazer um, haveria no ponto ali um equipamento, e como é baixo custo, ele é antes interessante ali, para que nem quem vai, vandalizar e tal, a utilização é possível para todos os usuários ali, né? E até uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, não daria para fazer algo tão assim, né? Ainda mais para mim, que estou iniciando agora, no Radio Livre, já há poucos anos, né? Acho que a última pergunta, para a gente abrir para o pessoal, é, recentemente, acho que está, é uma coisa que está bem, é, nova aí, o escândalo da NSA, né? Acho que a gente, talvez é uma coisa interessante, da gente estar colocando também, é, a gente percebe, por exemplo, o Snowden revelando que, em algumas placas, é, de circuito da Cisco, e de outros, é, existe algumas coisas, chamada, é, backdoor, é, portas dos fundos, e que, por ser um hardware fechado, você não sabe realmente, o, o, o que tem ali, assim como acontece com o software, assim como a Microsoft, a Apple, ela também estava envolvida, em ver informações, é, pessoais para, para iniciar, a gente vê isso também no hardware, então, quando a comunidade do, do software, livre, vem pregar isso, que, que, o software livre, é a liberdade de você ter acesso, a, e a auditoria, do, do que se passa ali, no, no, no software, até uma questão de segurança, nacional, inclusive, ainda, que a gente veja que o, que o Arduino, e outras ferramentas de software, que a gente tem aí, sejam ainda limitadas, mas, a, o meu entendimento, é que tudo, ele tem um começo, assim como, é, o Linux, o Gmail Linux, ele não começou, com o sistema operacional, criado do dia para o dia, ele começou, com o projeto, com o Starman, criando o GCC, um editor de texto, é, e mais um aplicativo, que eu não estou lembrando o nome agora, mas, eram três aplicativos apenas, que foram criados, demorou bastante tempo, para se criar, é, mas, que naquela época, eu me dizia, não, mas, só são três programas ainda, não, 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 não é nada, em vista de tudo que se tem, de software proprietário, no planeta, naquela época, é, eu queria que vocês falassem, também, o que vocês acham, sobre essa questão, do rádio ao livre, quem sabe, quem sabe, daqui, alguns anos, ou décadas, a gente possa realmente ter, essa liberdade, autonomia, de independência dos países, de poder estar, sabendo, o que está, passando ali, porque o que a gente vê hoje, é, nossa sociedade que a gente vive, da tecnologia, que é onde a informação, é bem mais precioso, que se tem hoje, com a informação, e você tem tomado decisões, que pode alterar, completamente, a, a situação, acho que a, a informação hoje, ela muda, o, o, a, a, uma determinada situação, com a simples informação, que você tem, então, essa autonomia de se saber, é realmente, claro que, não é qualquer um, que vai chegar lá, e saber fazer a auditoria, mas, vão ter pessoas, que vão ter, essa, essa liberdade, maior, de estar trabalhando, para as pessoas, que não tem, tanto conhecimento, conseguir saber, o que está se passando por ali, e realmente, uma evolução, do, do, do próprio país, e o que vocês, pensam sobre, sobre esse plano também. É, sobre, o hardware, não é ser livre, no futuro e tal, é, eu não vou ser hipócrita com vocês, tá, eu não acredito nisso, que nós teremos, hardware livre, é, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não vamos, na minha concepção, é porque, a gente está falando, gente, de dinheiro, de grana, quando você fala de grana, as empresas, podem ter até a roupagem, que vou ser livre, vou te dar isso aqui, para você, me ajudar, mas o core dela, ela nunca vai abrir para uma comunidade, isso aí não existe, eu acho sim, que nós vamos ter acesso, muito mais, é, interno, ao hardware, daqui a 10, 15 anos, vamos, as plataformas, vão ser mais abertas, as empresas vão ajudar, vão, mas não em tudo, a gente está falando, de bilhões, a gente está falando, de faturamento de Sony, a gente está falando, de LG, a gente está falando, de IBM, grandes máquinas, grandes portas, aquele monte de servidor lá, 40 gigabits por segundo, vocês acham mesmo, que a Cisco, vai dar acesso, àquilo ali, pode dar, como já estão andando, de plataforma, de 10 anos atrás, estou aqui, de 10 anos atrás, o meu core de hoje, eu não vou fazer isso, estou falando, de grandes empresas, grandes corporações, agora, esse movimento, não tem mais como parar, aí vem a questão, você depende, dessas grandes empresas, para evoluir, tem gente, que tem, como eu vou fazer aqui, empreendendo, que não depende, de grandes empresas, para nada, a não ser, que você ligue, a televisão, na sua casa, e queira raquear ela, se você não quiser, você não é possível dela, então, o fato, de você ter acesso, ou não ter acesso, a todos os sistemas, e no estrito, há alguns anos, não vai impedir, as pessoas, de criar, e evoluir, a plataforma, rádio a livre, ou sorte a livre, construir coisas, construir grandes negócios, mudar a vida, da população, do mundo todo, como a minha, concepção, acho que a Rádio, mudou a vida, do mundo inteiro, isso não vai impedir, agora, a gente não tem que ser, em recente, achando que, a gente pode fazer, tudo o que a gente quiser, que, o rádio a livre, vai ser limitado, sempre, ao que o cara, que criou lá, no laboratório, da Apple, na laboratória, do Assispo, tiver disposto, a oferecer para a gente, é isso que eu acho, posso estar enganado, daqui a 10 anos, de repente, eles sabem tudo, eu acho difícil, mas, volto a dizer, não é porque, isso não vai acontecer, que o movimento, de hardware, vai parar, e vai estagnar, pelo contrário, eu acho que, vai ter uma, como existe hoje, de software, um grupo de, empresas, que desenvolvem, software, pagos, e um grupo de, empresas que vivem, de software livre, vai ter um grupo, de empresas, vivendo de hardware, fechado, e um grupo, de grandes empresas, fazendo negócios, e ganhando muito dinheiro, com hardware livre, eu acho que, a gente vai ter, essas duas vertentes, com hardware, como a gente tem, com software hoje, essa é a minha opinião. Oi, Alô, Oi, sobre, sobre os escândalos, da NSA, e do Snalden, de fato, quando você, não tem, total, acesso, a todo, qualquer, software, que roda, dentro de, cada um, dos chips, processadores, dentro do seu PC, você não sabe, o que o seu PC faz, porque, um computador, não tem, apenas um processador, eu não estou falando, de quad-core, não, eu estou falando, processador central, uma placa mãe, de um computador, tem outros processadores, além, da unidade central, de processamento, existem processadores, periféricos, que tem, propósitos, específicos, de uma placa mãe, como, por exemplo, o processador, que gerencia, a placa de rede, wireless, o processador, que gerencia, um dispositivo, específico de hardware, por exemplo, a webcam, para cada dispositivo, específico de hardware, é possível, não é sempre o caso, mas, é possível, que haja, um processador, dedicado, para gerenciar, aquele dispositivo, específico, e aí, cabe, ao driver, no sistema operacional, rodando na CPU, principal, se comunicar, com esse processador, secundário, por meio de embarramento de dados, trocando, trocando informações, e passando informação, para cá, para lá, e controlando o dispositivo, esse software, que roda, nos processadores periféricos, a gente costuma, dar o nome de firmware, os firmwares, da maioria dos dispositivos, mesmo em sistemas operacionais, que rodam o kernel Linux, a grande maioria, quase a absoluta totalidade, desses firmwares, são proprietários, então, mesmo que você, estiver usando, um sistema operacional, GNU com Linux, é altamente provável, que você esteja usando, os softwares proprietários, dentro, do, ali próximo do hardware, na tua placa de rede, teus dados, você pode criptografar, teus dados, mas ali na placa de rede, tem um cara, que toma conta, de pegar os pacotinhos, e passar adiante, que você não sabe bem, o que ele faz, porque você não pode saber, porque é secreto, então existe uma preocupação, tanto da comunidade de software livre, quanto da comunidade de segurança da informação, em começar a analisar melhor, o que que esses bandidos estão fazendo, o que, qual é a função executada, por esses firmwares, secretos, eles fazem só o que eles se propõem a fazer, ou eles fazem algo mais, alguma função maliciosa, injetada por, talvez NSA, talvez outras agências de segurança, agências de inteligência, de outros países do mundo, que podem ter seus infiltrados, nas corporações, que criam esses hardwares, para injetar instruções maliciosas, nessa parte tão íntima ali do hardware, tão, com acesso, por exemplo, dentro de um disco rígido, saber que um disco rígido, tem um processador próprio lá dentro, para gerenciar acesso ao disco, saber que um cartão SD, dentro do cartão SD, tem um processador 8051, ou alguma coisa parecida, gerenciando o acesso de baixo nível ao dispositivo, o código que roda ali, foi colocado, sei lá, por um chinês, por um coreano, por alguém numa fábrica de cartão SD, que há relatos aí, de pesquisadores de segurança, e na fábrica, na fábrica de cartão SD, tem galinha andando no chão, tem, sabe, qualquer um entra ali, mexe, não tem um rigor de segurança, então sabe, a chance de ter coisas maliciosas, rodando aí, é muito grande, tanto a comunidade de segurança, é uma preocupação relativamente recente, na comunidade de segurança, quanto a comunidade de software livre, estão começando a abrir o olho, para essa nova frente de disputa, que é, não é um radicalismo, não é um purismo, é uma preocupação de, de segurança mesmo, de controle do dispositivo, a gente começar a desenvolver alternativas, fazer engenharia reversa desses dispositivos, e começar a desenvolver firmers alternativos, com código fonte livre, que a gente sabe o que que faz, que a gente sabe como controlam os dispositivos, por que que os firmers são proprietários, enquanto os drivers são livres, no kernel Linux, por exemplo, porque a comunidade de desenvolvimento do kernel, é 95% ou mais, financiada, pelas empresas fabricantes de hardware, então, houve uma movimentação, do interesse econômico, dos fabricantes de hardware, em criar, drivers, com código fonte livre, para os dispositivos, porque era, era importante para eles, estarem inseridos, nesse ecossistema, de desenvolvimento do software livre, ao redor do kernel Linux, porque, porque eles poderiam usufruir, de, do, 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 do poder, da capacidade intelectual, de milhares, dezenas, centenas, milhares de desenvolvedores, ao redor do mundo, trabalhando em um projeto único, então, o valor econômico, de fazer parte, desse trem, que está andando aí, que é o software livre, o principal player, que o que você mais ouve falar, é o kernel Linux, é porque tem um valor econômico, muito grande, então, os caras, o botão, faz esse driver livre, para a gente estar ali, usufruindo desse benefício, só que, os firmers, não há uma pressão, não há um interesse econômico, de publicar um firmware livre, então, o firmware foi deixar de lado, então, mais uma vez, a gente tem aquele apelo, que nós ativistas, temos que ir lá, pressionar, por, ó, se vocês não vão fazer, a gente vai fazer na marra, a gente vai formar, capacitar, um exército de, jovens, que entendem, de eletrônica de baixo nível, a tanto de, destrinchar o teu hardware secreto, e entender cada pino, de cada chip secreto, que você tem nessa placa mãe, para entender, o que que eu tenho que escrever, nas rotinas do software, para controlar esse bicho, porque eu não vou mais aceitar, que o teu software secreto, controle esse bicho, e depois roube minhas informações, e entregue para, para a espionagem dos Estados Unidos, para a espionagem da Coreia, para a espionagem, de quem seja, entendeu, então, é uma questão, inclusive, nos governos, deveriam se preocupar com isso, dos servidores, que tem, questão de, de autonomia, inclusive, governamental, um país em relação ao outro, deveriam haver uma preocupação disso, e esse escândalo, assim, eu acho que foi muito importante, porque, faz 30 anos, que o movimento de software livre, está gritando, e está, espelhando, em prol, do, 100% software livre, e é importante, e as pessoas falam, você é um, você é um extremista, você não está satisfeito, mas não, é porque é importante mesmo, sabe, tem uma coisa que a gente perde, como sociedade, se a gente simplesmente, ficar na, 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 na comodidade, de falar, funciona, está bom, um exemplo, de um sistema operacional, que vocês podem, adotar, caso, estejam preocupados, com essa questão, é uma distribuição, de GNU com Linux, chamada, Triskel, o Triskel, é uma, da meia doze, é um pouco mais do que isso, de distribuições, de GNU com Linux, que considera, softwares proprietários, inclusive, os pedacinhos, do próprio, que era no Linux, proprietários, como bugs, que devem ser, removidos, e idealmente, substituídos, por algo, por algo livro, mas se não for possível, substituir, fica sem, é melhor, ficar com o computador, que não funciona, a placa alarmes, e que você tem que, plugar um cabo de rede, porque pelo menos, a placa de rede, eu sei como funciona, do que, do que usar um sistema, que tem um espião, ali, que abre a porta, para o espião entrar, entendeu, então, o Triskel, é uma dessas, poucas distribuições, que se preocupam com isso, é uma variante do Ubuntu, mas, deleta, remove, trata como bug, tudo que não é software livre, então, Triskel.info, é o site, ou então, no próprio site, da Free Software Foundation, você tem uma lista, na existência, de cerca de 10, distribuições, 100% software livre, então, como foi dito ali, se, que eu chamo, se daqui 10, 20 anos, vai ser tudo, rádio livre, eu, também, acredito que, infelizmente, não vai ser, mas, eu acredito que vai ter, um grande segmento, em que vai adotar, fortemente, o rádio livre, que vem a educação, e que, isso vai permitir, que, no ensino público, por exemplo, seja bem adotado, que, até antigamente, era coisa da elite, o resto, não tinha acesso a isso, né, e, eu acho que, realmente, é isso aí, né. Vamos abrir para perguntas, do público? É, agora, a gente vai abrir para perguntas, para, para quem quiser fazer, pode ver. Depois, eu vou perguntar, vou perguntar, Boa tarde pessoal, meu nome é Karina, eu sou lá da UFBA Bahia, achei muito bacana, conhecer o trabalho de vocês, muito mesmo, e, aí, eu fiquei interessada, na experiência, que o Rafael comentou, sobre, acessibilidade, nesse projeto, que você fez, com pessoas com deficiência visual, até porque, mais cedo, eu fui na mesa, de tecnologias assistivas, painel lá, no outro palco, e, e, é assim, eu senti, que era, a discussão, que estava transitando, do lado de lá, se eu falasse a palavra, software livre, todo mundo ia me olhar, com olhos deste tamanho, porque, a crítica, que foi colocada lá, foi, o preço do, eu não sei nem, falar o nome do, Apple, qual, como é que chama? Outro telefoninho da Apple, esqueci o nome agora, mas, enfim, porque ele tem, ferramentas de acessibilidade, os outros não tem, e, aí, a pergunta que eu fiz, foi essa, pessoal, gente, se acessibilidade, direito, acessibilidade, assim como o direito ao conhecimento, é um direito constitucional, é um direito da pessoa com deficiência, e eu pergunto, cadê as experiências de vocês, dos grupos de tecnologia assistiva, que são vinculadas, por exemplo, ao movimento software livre, ou que nem sejam vinculadas, mas que, usem o software livre, justamente porque a filosofia é a mesma, né, o acesso e o direito ao conhecimento, é direito de todos, e, aí, eu queria, se fosse possível, que vocês comentassem, se vocês têm conhecimento, sobre outros projetos, outras pesquisas, que fazem, esse casamento, entre a tecnologia assistiva, o direito do cidadão, né, que tem deficiência, e software livre, obrigada. Tem um projeto que eu lembro, de uns colegas nossos, da engenharia da Poli, mas, era uma empresa, mas a empresa fechou, mas o projeto continua livre, até onde eu sei, está tudo publicado, e, se alguém quiser dar continuidade, continuidade é possível, independente da existência da empresa, né, é, é, era um projeto de leitura, de células, cédulas, é, para deficientes visuais, é, se não me engano, se chama Aure, é, e, era um hardware com, pela cor da nota, ou por algumas características da nota, e, e com um falantezinho, que falava em voz alta, o, o valor da nota, né, para as pessoas poderem lidar com dinheiro, sem depender, da ajuda de uma pessoa, né, é, se não me engano, é, Aure, A, A, R, I, E, eu, eu já vi alguns projetos, eu não vou lembrar, se de cabeça, nessa área do, do software, da acessibilidade, é, é, inclusive, um que a gente estava, que a gente estava, no curso de computação, a gente, uma colega era monitora, de uma parte de matemática, e ele, ele tinha problema de visão, e ele não conseguia enxergar as coisas, ele tinha que aprender as fórmulas, sem, sem nem saber como é que elas são, e aí a gente encontrou, um software, só que ainda estava, não funcionava bem ainda, é, para leitura de fórmulas, é, matemáticas, e que era, só tinha em software livre, mas ainda era uma ferramenta com, alguns problemas ainda, ela não funcionava bem, mas ainda estava, é, se encaminhando, e eu vejo assim, a vantagem da comunidade de software livre, é, é, é justamente que o, a comunidade, geralmente ela pensa no, no usuário, todos os tipos de usuário, a, acho que o que falta, às vezes, na comunidade de software livre, é, e que seria uma coisa, de se trazer, é que muitas vezes, quem se envolve com a comunidade, são pessoas, é, mais da área, só, às vezes, quer dizer, tem de várias áreas, mas, em geral, a área de computação, ela é um pouco fechada, inclusive, foi uma crítica que eu fiz, em outra mesa que teve aqui, justamente disso, que a, a, a computação, ela tem que se abrir, entender que a, que a ciência, ela não é uma coisa isolada, ela é uma coisa interligada, a educação, a sociologia, a filosofia, elas estão todas conectadas, e o interessante é que, pessoas que são, da área da educação, da área da, que tem conhecimento maior na acessibilidade, eles podem também estar trazendo experiências, para a área de software livre, inclusive um colega meu, ele está, querendo desenvolver um projeto lá, de conclusão de curso, na UESB, que era, a, justamente para a acessibilidade das pessoas, dentro da universidade, que a gente hoje, tem dificuldade, utilizando o Arduino, ele queria fazer um, para as pessoas, que não tem uma visão, ele, seria uma coisa para identificar, aonde cada coisa estava na universidade, quando ele estava andando, ele estava ouvindo, aonde ele estava, mais ou menos, para ele se ambientar, aos locais, então assim, eu acho que a comunidade, ela está aberta, a esse tipo de coisa, e acho que é o local assim, mais democrático, entre aspas, que você, consegue levar esse problema, até como um bug, vai ser resolvido, e a comunidade está disposta, a estar trabalhando, acho que é a comunidade mais, que mais, aceita, nesse sentido assim. Eu não sei. Você aceita? Alô, boa tarde, você comentou, desculpa, eu esqueci seu nome, mas que trabalha, com educação, usando software, hardware livre, e isso, é uma tendência, mas ao meu ver, posso estar enganado, claro, ainda é um nicho, aqui a gente comenta, muito disso, mas essa galera, saiu daqui, é pouco, acho que são poucos, colégios particulares, ainda que tem, e públicos, os que eu tenho conhecimento, foi só o SESI, mas também, está relacionado com a indústria, então eles estão, em ter esse maior nisso também. Vocês têm conhecimento, no governo, alguma iniciativa, para trazer isso para a escola pública, que, aí eu acho que seria, o ideal, de falar assim, pô, isso agora, pegou, para mim, é chegar na escola pública, isso, já tem esse movimento, acontece, tem políticos interessados nisso, alguma coisa de vênero? Oi, então, no ano passado, eu participei de uma, capistação, numa escola de formação de professores, aqui em São Paulo, e participaram, professores de diversos, diversas escolas públicas, de várias cidades, fora, aqui do, da cidade de São Paulo, em volta, de São Paulo, e, essa capacitação, era exatamente isso, para, ensinar eles a utilizar o Arduino, junto com o Scratch, que comentaram, né, que tem aquela programação visual, usando blocos, que tem o Scratch for Arduino, né, que é S4A.CAT, o site, e ele faz essa interface do Scratch, com o Arduino, então, aí, nessa formação, nessa capacitação, a gente ensinou, os professores a utilizarem, demos umas ideias, de como eles poderiam utilizar isso, em aula, para, ensinar conceitos de física, matemática, né, e foi bem animador, porque eles gostaram bastante, e eles já, já ocorreram algumas, experiências, e foi bem positivo, eu não sei exatamente, como que está essa, essa parte aí, burocrática, né, de adquirir uns kits, e tal, mas, pelo que me falaram, já tinha andamento, alguns, CELS, né, Sento que é Ensino Integral, já tem isso, já iniciaram, e está, uma coisa bem positiva, aí. Só cumprimentando, o que falou, o que você disse, que você acha que é lixo, né, é lixo, e vai continuar sendo lixo, para sempre, porque eu ensino, usando Arduino, mostrando, computação física, é, vamos colocar assim, usar informática, na educação, informática básica, computador, hoje ainda é deficiente, você imagina com o robô, imagina a automação, mas, não é que é deficiente, hoje no Brasil, não o mundo todo é assim, você vai em grandes escolas, americanas, na Europa, na Inglaterra, vai na América do Sul, vai no Chile, que é bem desenvolvido, na parte da educação, ainda não existe, esse tipo de ensino, nesses locais, da maneira que a gente acha, como técnico, como educador, que deveria ser, é lixo, vai continuar sendo lixo, durante muito tempo, como você vê, o computador existe, há décadas, e tem colegiões, que não tem ainda computador, então, a Arduino, essa plataforma educacional, existe há dois, três anos, daqui a 20, a gente vai ter, não vai existir mais a Arduino, daqui a 5, vai ser uma outra plataforma, também tão legal, quanto, mas vai ser uma outra, a hardware hoje, é commodity, mas ainda vai estar deficiente, e eu acho legal ser lixo, porque isso abre um leque, de oportunidades, e chances de negócio, muito grande para as pessoas, usando a Arduino, usando você que gosta, você que conhece, Arduino, um pouquinho, acha que está faltando isso, uma educação, você monta um kit, faz uma empresa, cria, uma metodologia de ensino, baseada nisso, e oferece isso, para os colégios particulares, usando ferramentas livres, com baixo custo, você vai faturar, você vai ter o seu dinheiro, vai ganhar, vai ter o seu negócio, as escolas vão ganhar, com conhecimento, com custo reduzido, os alunos vão ganhar, a gente vai, uma geração de pessoas, pequenos, vendo eletrônica, computação e lógica, desde o início, só que a gente sabe, lógica é para todo mundo, isso é para filtrar, mas acho legal ser lixo, porque há oportunidades, e será lixo, durante muitos e muitos anos, com certeza. Falando do projeto, que eu falei inicialmente, que a gente trabalha lá na universidade, ele é voltado para a escola pública, justamente para a escola pública, para as comunidades quilombolas, inicialmente, mas a ideia é que o projeto se estenda, não só para a comunidade quilombola, mas para os outros, e a ideia é justamente, levar o hardware livre, como uma ferramenta, de identificação, daquelas comunidades, entender como são aquelas comunidades, não só as crianças, mas as outras crianças, também entender, como são as comunidades quilombolas, e também fazer uma ligação, até um projeto do professor, um professor de física, que me convidou para participar, a ideia do projeto também, é trazer essa questão, da física, da matemática, de outras áreas, ligadas também, a essa questão do quilombola, para as universidades públicas, tem um projeto da universidade, que tem um professor que está realizando, que é levar o hardware livre, junto com a programação, para as escolas públicas, de ensino médio, para a construção de robôs, e um campeonato de robótica, na região, que seria, porque os colégios procureiros, já tem robótica, pelo menos, na cidade onde eu moro, Vitória da Conquista, todas as escolas particulares, praticamente, tem alguma coisa ligada, à robótica, tem até um grupo, participando do campeonato mundial, para as escolas médias, a gente foi no México, e a ideia era, que essas, capacitar as escolas públicas, para se fazer um campeonato de robótica, do ensino médio, a gente treinando, da universidade, enquanto extensão, treinando essas crianças, e o pessoal da escola particular, também, já com os professores que tem lá, que são pagos para isso, estarem participando, eu acho que o início, realmente, eu concordo com você, quanto à questão política, eu não tenho visto, do governo, iniciativas, pelo menos, não incisivas, nesse sentido, eu não tenho acompanhado, eu faço parte, também, da Executiva Nacional, da Saúde de Computação, que a gente está, discutindo recentemente, com alguns diretores, sobre essa questão, da inserção, talvez, do ensino, de programação, de radar, no ensino fundamental, e médio, porque, você dizer, não, o software é livre, o radar é livre, mas você não dá as ferramentas, para ele, ser livre, então, essa é uma liberdade limitada, é livre, mas você não, não sabe usar as ferramentas, para ver o que está acontecendo, então, você não tem, então, a gente tem, a gente sabe que, é uma coisa meio utópica, mas acho que, tem um filósofo, que eu sou o nome, que eu disse, que você tem que sempre mirar, o mais alto possível, é porque você, pelo menos, um pouco a menos, você tem, porque se você mirar embaixo, você vai ter um pouco a menos, ainda, do que você tem, acho que, também, voltando à questão, daquele do rádio, daquele, há 20 anos, é utópico, mas a gente tem que, sempre, estar pensando lá em cima, e investindo, e tento, nessas lutas, nessas causas, de estar pensando, na escola pública, porque, realmente, a gente vê a deficiência, que se tem, da defasar as escolas públicas, e tal, vou deixar para as perguntas, senão, eu falava aqui, por muito, muito mais tempo. Nesse sentido, eu costumo dizer, sempre, que, eu acho fundamental, o aprendizado, de leitura, escrita, e algoritmos, porque algoritmos, programação, ajuda, formar, raciocíniosos, com linha argumentativa, não é só, a respeito de, aprender a programar, dispositivos eletrônicos, mas é aprender, a estruturar pensamento, a compor ideias, abstração, e tudo mais, então, eu acho que, cada vez mais, é uma terceira frente, básica, de educação. Boa tarde a todos, meu nome é Norato, eu sou professor, no curso de licenciatura, em ciências da computação, Instituto Federal Baiano, e assim, esse curso de licenciatura, em computação, está surgindo justamente, com essa ideia, de formar profissionais, com bagagem pedagógica, para ensinar, ciências da computação, mas ensinar, na educação básica, levar a computação, para a educação básica, vai meio que na linha, do que o colega, que eu queria perguntar, o colega falou, assim, nós temos tido alguma iniciativa, lá, tipo, a questão do algoritmo, ensinar algoritmo, educação básica, criei, junto com alguns alunos, um curso de extensão, para ensinar algoritmos, auxiliando na matemática, também, da educação básica, mas um pouquinho mais avançado, já, mais saída avançada, mas ensinando algoritmo, para resolver questões matemáticas, estamos montando um clube de programação, lá na cidade, que é no interior da Bahia, também, onde chegaria, muita dificuldade, de chegar a esse tipo de informação, mas o que está mais me interessando, ultimamente, o que eu tenho mais pesquisado, é justamente a questão do Arduino, da robótica educacional, eu tenho, eu conheço pessoas formadas, inclusive, no ensino, atua em computação, que trabalha com robótica educacional, no interior da Bahia, que, da aula, começou com colégios de particulares, hoje, está dando aula em escolas públicas, também, desenvolvendo, e aí, vem a grande questão, eu estou escrevendo um projeto de pesquisa, para trabalhar robótica educacional, quero utilizar Arduino, mas, eu não tenho muita informação, eu queria aproveitar, inclusive, acho que é Felipe, ou a Rafaela, Felipe, informação sua, sobre, se você já está dando aula, se você tem alguma coisa, algum blog, se você tem informação, que possa auxiliar a gente, porque, assim, complementando o que o colega falou, acho que uma das formas mais fáceis, de você fazer isso, é quem está no meio acadêmico, fomentar o ensino, da robótica educacional, para fomentar, ensinar outras pessoas a trabalharem, porque aí, vamos ter profissionais gabaritados, nas escolas, uma das coisas que eu descobri, pesquisando nas escolas, pelo menos lá no, no interior da Bahia, é que, a maioria das, das escolas, das diretoria, nós, quando tem recursos, tem como conseguir comprar, alguns equipamentos, não, talvez, o da Lego, o que é caro, mas, comprar, se for equipamentos mais baratos, kits, desenvolvidos com Arduino, eles tem como comprar, mas, não tem profissional, não acha profissional, para trabalhar com a robótica, com o algoritmo, ensinar o squash, nas escolas, então, estou preocupado muito com essa questão da formação, se você tem conteúdo, se você sabe onde tem conteúdo, onde a gente acha os kits, que já tenham pronto, com a interação, para trabalhar com crianças mesmo. Oi, então, eu ainda não tenho, aí um ambiente, para disponibilizar, esse material e tal, eu estou trabalhando, já, num colégio, aqui particular, de São Paulo, o Colégio Pentágono, e, lá já, dá bastante tempo, com o Lego, agora que começou, com o Arduino, também, então, eu ainda não tenho, isso disponibilizado, mas, tem um site, que é, labduino.blogspot.com, que é um blog, da, professora Marisa Cavalcante, que foi quem, me introduziu, aí com o Arduino e tal, e ela já faz, aí um trabalho sensacional, há muito tempo, labduino, se você pesquisar no Google, você já encontra, e lá tem, tudo quanto é material, com o Scratch, com a IDE do Arduino mesmo, tudo é publicado, em Cruiser Commons, então, tem aulas prontas, tem tutoriais, então, eu acho que é um ponto legal, de iniciativa, aí, para quem, procura esse material, para começar a dar aulas, já com, começando com alguma coisa, materializada ali, né? Um dos grandes problemas, de informação técnica, para a educação básica, no Brasil, ou em qualquer outro país, que não fale inglês, é o inglês, grande parte da informação técnica, está disponível amplamente, em inglês, então, eu acho que, assim, se eu pudesse propor, um projeto, nessa área de educação, além, além de ir lá, e dar aula mesmo, para as crianças, seria, algo na, na linha de, de tradução, para o português, ou criação de conteúdo, de Arduino, ou conteúdo, de, de eletrônica digital, em português, claro que isso não resolve o problema, porque, se o cara, se o cara for formado, em português, e, é, aprender um monte de coisa, de, de eletrônica digital, e programação, é, sem aprender o inglês, ele vai estar, naturalmente, limitado, a esse pequeno acervo, de coisas que existem em português, é, é indispensável, aprender inglês, isso é, é, tem que se investir, em aprender inglês, para poder atuar, na área de tecnologia, é, é, infelizmente, é, não tem como fugir, é, você vai pegar um data sheet, de um microprocessador, vai dar tudo escrito em inglês, porque o fabricante fez, e, a não ser que alguém, vá lá e traduza, mas são, de um único chip, às vezes, você tem 200 páginas, de documentação técnica, então é, é, é quase impossível, de fugir, sabe, tem que aprender inglês, para poder aprender, eletrônica digital, é, para poder caminhar, na eletrônica digital, até, é, para não ter limites, você consegue ter, um conhecimento básico, mas, para aí, né, então, tem, tem que se investir, em educação, não só, de, de eletrônica digital, mas também, da língua inglesa, não tem como fugir, 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 mais alguma pergunta? Boa tarde, eu sou Priscila, na verdade, são duas perguntas, e um comentário, alguém falou que o SESI, é escola pública, cuidado, SESI, é escola gratuita, né, é, talvez do pior tipo, que faz a gente acreditar, é, que é público, aquilo que é promovido, por determinados, nichos, da sociedade, é, e aí a gente tem que tomar cuidado com isso, escola pública, é outra coisa, e aí entrando na questão educacional, quando a gente fala de, de hardware livre, do software livre, enfim, a gente está sempre falando, do problema do técnico, né, e aí eu queria escutar de vocês, o que que vocês pensam, da falta da política pública, e aí a falta da política pública, que é a segunda pergunta, ela leva a um outro ponto, é, que eu acho mais importante, será que o hardware livre, ele seria uma saída só para a educação, né, a gente está o tempo todo, falando, é, só da educação formal, só da escola, né, a gente não está falando, de outras possibilidades, de letramento, de outro, outras populações, que muitas vezes dependem, é, fortemente, das indústrias, é, do hardware, e aí às vezes, da produção de artefatos, vou dar um exemplo, o movimento de catadores, de resíduos sólidos, eles sofrem com problemas seríssimos, do que a gente chama de adequação técnica, eles têm uns, o trabalho é muito pesado, muito complicado, é, trabalham muito, para conseguir comprar, às vezes, uma esteira, quando a esteira chega, mais da metade do que, sei lá, uma cooperativa, ganha, muitas vezes, é pago, para um técnico, operar a esteira, simplesmente, porque nós não temos, material, e nós não temos gente, que se dispõe, muitas vezes, a ir lá, escutar esses sujeitos, falar com essas pessoas, e letrá-los, em coisas que, muitas vezes, são simples, então, talvez, pensar a educação, um pouco fora, da ideia da educação formal, né, escola, 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 o tempo todo, tem outras pessoas, que necessitam de letramento. Eu acredito muito, no potencial, do software livre, como, ponto de partida, para o aprendizado, do autodidata, também, é um universo, de informação, que está ali, é claro, que não é todo mundo, que tem um perfil, do autodidata, mas, talvez, seja a questão, mais do que, ensinar, uma tecnologia, específica, instigar, o comportamento, autodidata, o comportamento, investigativo, e dizer, ó, está ali, entendeu, está ali, esse é o caminho, e o cara, nadar, nesse mar de informação, entendeu, você, talvez, fazer uma curadoria, para o cara, não ficar perdido, na torre de babel, mas, falar, ó, informação, que soluciona, o seu problema, está aqui, as ferramentas, são essas, e, sabe, instigar, ou fazer, com as próprias mãos, porque, enfim, é, o potencial, está ali, é, falta as pessoas, aprenderem, que a informação, está disponível, entendeu, é, que, ainda existe, um problema, de educação, ainda mais básico, que é, as pessoas, nem sequer, sabem, que a informação, está ali, quanto mais, usufruem dela, né, então, acho que, só de você, é, tornar isso, é, fato, fato comum, e óbvio, para todo mundo, já é, já é, um grande avanço, porque, até hoje, você vê que, só nichos, de técnicos, é, com, com, muitos deles, com a informação formal, acabam sendo, as pessoas, que têm essa informação, ou, que sabem, que a informação existe, então, é, é, uma coisa bem simples, de se dizer, mas, é, chegar para as pessoas, e dizer, olha, o mundo, não é só, é, tecnologia, restrita, e secreta, o mundo, também, tem, um universo, gigantesco, que, nenhum ser humano, será capaz, de, debinar, toda a informação, que já está, disponível, sobre softwares, e hardware livres, porque é muita informação, é uma biblioteca, gigantesca, de informação, então, é, eu acho que, esse é um caminho, importante, a ser traçado, ainda que eu sinto falta, as pessoas, simplesmente, não sabem, que a informação está lá, disponível, para ser explorada, com, sem fins lucrativos, para tudo e qualquer propósito. É, só para complementar bem rápido, que o nosso tempo já está acabando, é, eu também acredito, que o investimento público, hoje, é, não só nessa área, mas em diversas áreas da educação, ele é limitado, porque, a gente entende hoje, que o nosso governo, ele entende a educação, como um gasto, e não como um investimento, na, no social, na pessoa, é, é uma realidade, que a gente vive, eu vi até uma palestra, que estava falando sobre isso, inclusão digital, e alfabetização, e letramento digital, que são coisas diferentes, a, o que a gente vê muito, é o investimento em inclusão, você inclui as pessoas, mas não alfabetizam ela, digitalmente, não dão as ferramentas, as pessoas, como você falou, do, do, letramento, exatamente, do, você não, exatamente, você não tem essa, esse tipo de, 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 projeto, para essas pessoas, né, acho que, queria complementar aqui, aí depois a última pergunta, do rapaz. É, só finalizando, né, a gente vê aí, a quantidade de oportunidades, que o, open hardware, hardware livre, e o software, e abrem, mas um nicho, não explorado, de projetos, que pode ser, eh, utilizado, tanto de forma governamental, né, com regulação, como de forma particular, né, só mais uma. É, eu queria, o ponto da acessibilidade, foi um ponto importante, interessante, que eu queria tocar, seguindo o comentário, do investimento em Linux, e, a questão da, da educação também, também que tudo conectado, assim, a questão do SESI, que é a importância da iniciativa, da iniciativa privada, inclusive, por hardware livre, né, porque quando a gente fala do SESI, a gente fala de uma entidade, que é, como se fosse um grupo de empresas, buscando profissionais, e querendo trazer educação, para ter mais profissional capacitado, no mercado, né, então, o SESI é importante, por esse ponto de vista, e, o SESI, diferente do governo, que acha que a educação é um gasto, o SESI acredita, que é um investimento, as empresas estão investindo, para ter, para ter, profissional capacitado, no mercado, o que traz, engraçado, o ponto da sensibilidade, que foi comentado, que a empresa, que fez o projeto, ela, fechou, porque não teve, investimento suficiente, para esse ponto, e, engraçado, que o Linux, é um software livre, que é, que é financiado, 90% por empresas, de capital fechado, né, de, de empresas, que fazem software fechado, então, a importância da iniciativa privada, mesmo para o hardware livre, ela é muito importante, seja por motivos diretos, ou indiretos, o motivo direto, é muito claro, é a empresa que, que desenvolve a placa do Arduino, e vende a placa, e a questão indireta, que é, que é, todo o mercado, em volta disso, então, eu queria saber um pouco de vocês, para fechar isso, é, qual que é a visão de vocês, em termos de mercado econômico, por trás do hardware livre, e a importância da iniciativa privada, em cima disso? Falar de, de, economia, é, grana, faz dinheiro, sobre a ótica do software, do hardware livre, cara, é, 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 é papo para outro, outra parte dessa, o que eu posso dizer, é da minha visão, é que, nós vamos ter, assim como o nosso software livre, vamos ter com o hardware livre, empresas focadas em desenvolver, com o hardware livre, vendendo, ganhando dinheiro, ganhando projetos com a rádio livre, e empresas, que vão continuar fazendo projetos, com o iniciativa privada, com o produto fechado, a gente sabe, a gente não é inocente, a gente sabe, que as duas se fundem, o cara da privada, não, da iniciativa privada, financia uma ONG, que fala de software livre, porque ele quer, o benefício da correção, ele quer o benefício, do avanço tecnológico, e a gente sabe que eles, fazem isso, porque a gente também, usam o software livre, muito fortemente, para baixar custo, então, a gente vai ter, e como já tem hoje, tudo meio custoado, nós temos as, as, os clãs, né, as, as, as pessoas que, fomentam o software livre, e fomentam o hardware, com, fechado, empresas e tal, só que elas não sempre se fundiam, não tem como separar isso, na minha visão, tá, eu posso estar enganado, de repente as pessoas, pensam diferente, não tem como separar, a iniciativa privada, de hardware livre, sorte livre, e o governo, é, é hipocrisia, achar que isso é diferente, empresas que financiam, investimentos, em pesquisa, para o governo, onde tudo deveria ser, anda para a população, isso é ruim, isso é bom, o governo não tem dinheiro, para atuar em algumas, algumas frentes, usa-se sim, esse benefício, da iniciativa privada, a iniciativa privada, usa projetos, de software, hardware livre, para evoluir, nessas pesquisas, ah, isso é muito, ah, devia só usar, proprietário, é, tem que usar mesmo, é um ciclo, né, eu acho que esse mix, vai sempre existir, e na minha visão, eu acho ótimo, na minha visão, tá. Me chamou a atenção, uma, uma parte do que você falou, sobre o Arduino, ganhar dinheiro vendendo placas, ah, porque, essa semana, eu estava assistindo um documentário, do, chama Arduino, documentário, sobre o projeto, não é recente, mas, enfim, eu acho que, imagino que ainda seja válido, o que diz ali, ah, o próprio fundador do, o Máximo Banzi, um dos criadores do Arduino, ele menciona que, na verdade, eles não ganham tanto dinheiro, com a venda da placa em si, mas, sim, com a consultoria, que eles dão, para, outras empresas, que queiram, criar soluções tecnológicas, partindo do Arduino, como base, e o cara, acaba se destacando, por ter sido o criador da coisa, e ele, é um, currículo público que ele tem, é um mérito de ter sido o criador, acaba dando um destaque, para aquele indivíduo, aquele grupo, de desenvolvedores, e acaba colocando ele na posição interessante, para prestar serviço de consultoria, e aí, costuma vir uma boa renda, nesse caminho também, que é uma coisa que independe, do projeto ser livre ou não, aliás, é potencializado, economicamente, pelo fato do projeto ser livre, porque, você dissemina isso, para quem tiver a melhor condição, fabril, de fabricar as placas, mesmo que sejam clones chineses, da placa, são mais placas, que estão entrando no mercado, e, distribuindo, mais amplamente, essa plataforma, baseada no produto, que você criou, e você tem, esse reconhecimento, de ser um cara, com conhecimento técnico, que criou aquilo, e acaba prestando serviço, de certa forma, em parte, a própria, a minha empresa, opera um pouco assim também, a gente não faz, só fabricação de hardware, a gente também presta, serviço educacional, faz cursos, palestras, treinamentos, em escolas, ou em empresas, isso é, é uma fonte de renda também, e acho natural que seja, acho bom que seja, para trabalhar na educação também, e não só no produto, é um caminho razoável, para o modelo de negócio, baseado em software livre, em hardware livre. Acho que é isso, acho que a gente, concluiu o nosso tempo, caso, vocês tenham mais alguma dúvida, acho que, não sei se vocês vão poder, acho que vou estar ali, na área de software livre, se a gente pode estar discutindo, mais, enfim, acho que é isso, obrigado pela presença, de todos aqui, até mais.